Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom gente, eu peço desculpa pela minha ausência, tá? Mas já estou de volta. Hoje eu vim ensinar vocês a fazer uma linda capa para colchão feito com malha. No caso eu vou estar trabalhando com patchwork e ela vai ficar linda, tá gente? Primeiramente vamos precisar de quadrados de 10 por 10 centímetros. Vamos uni-las de dois em dois. E é importante usar a sapatilha como margem de costura, tá? Sempre dá retrocesso no início e no fim para não desmanchar a costura. E assim por diante meninas, até o finalzinho, até terminar essa união de dois quadrados, tá bom? Terminando, vamos separá-los. Agora vamos começar a aprontar o nosso bloco, tá bom? Se há uma malha fininha, que eu ganhei bastante retalho de malha, ia jogar fora e resolvi fazer essa capa de colchão. É importante vincar a costura, tá bom meninas? E o ideal mesmo é passar um ferro que a costura fica assim, passadinha, fica fácil de trabalhar. Se você tiver um tecido aí de tricoline, um tecido mais grossinho, então o seu colchão vai ter mais durabilidade, né? A sua capa para colchão. Vai durar mais. Agora vamos unir dois em dois de novo. Vamos alinhar as costuras, tá? Fechar bem juntinha porque faça um casamento bonito. seguir sempre na a sapatilha como guiador. O ideal é alfinetar, tá? Pra quem não tem assim, tá começando é bom alfinetar pra que as costuras não se desencomprem. Agora vamos unir o outro de novo, tá vendo? Até formar um quadrado com 16 blocos. Perdão meninas, 16 blocos não. Até formar um bloco com 16 quadradinhos. Tá vendo aí? Bem unida essa costura. Ficou muito legal. Vamos precisar de duas partes. Oito com oito, tá 16. Agora vamos finalizar o nosso bloco com 16 quadradinhos. Vamos passar outra retinha. Retrocesso no início. Agora vamos colocar um virado pra cima e o outro virado pra baixo pra encontrar a costura na outra. Fica bem casadinho. Fica bonitinho. Gente, vocês perdoam, tá, gente? Aqui em casa tem bastante passarinho sobre o telhado, papagaio. Então, às vezes tem um barulhinho no fundo, mas são os animais aqui, tá? Na minha região tem bastante animais. E aves, né? Tá vendo, meninas? Como é que ficou? Uma pra lá e uma pra cá. Não tem problema, tá? Depois de pronto esse bloco, ficou com 16 quadradinhos, vocês passam o ferro. Aí deixa todas passadinhas pra quando for montar a capa pra ficar bem fácil, entendeu? Aí a costura uma pra baixo, uma pra cima. Vai bem unidas as costuras, se casando. Aí vamos precisar, no caso, são 10 blocos desse na frente do colchão e no verso do colchão mais 10 blocos desse. Então, vão precisar de 20 blocos com 16 quadradinhos, tá bom? Aí você vai ter que preparar 20 blocos desse. Ok? Pra fazer uma capa de solteiro, tá? Aí depois eu vou deixar na descrição e abaixo do vídeo pra vocês dar uma olhadinha as medidas, né? Que eu usei pra fazer essa capa pra colchão de solteiro. Aí eu vou deixar a medida do colchão e a largura do colchão. Não tem como errar, meninas. Apenas tem que ter paciência e gostar do que faz, né? É... Não é difícil. Agora nós finalizamos nosso primeiro bloquinho nessa estampa linda. Ficou muito bonita. Olha aí a quantidade. Vamos precisar de 20 blocos como eu tinha dito anteriormente, tá vendo? São 20 blocos. Aí eu coloquei assim blocos num tom rosa, tá vendo? Esse é um tom rosa. Esse é um tom vermelho com preto. Aí depende do gosto de cada um. Você pode variar, entendeu? Se quiser fazer tudo de um tom só também pode. Se quiser fazer estampado com liso pode. Eu, como tinha essas estampas, aí tentei aí fazer a parte da... É... Que as cores combinassem uma com a outra, né? Pra não ficasse tão assim estranho, né? Mas acho que vai dar certo e vai ficar muito bonito. Vamos lá até o resultado final pra vocês verem como é que terminei essa linda capa para colchão de solteiro. aí, na próxima etapa agora vocês vão precisar de um bloquinho, né? Já está pronto e vão unir quatro peças de dez por dez centímetros. Vamos fazer essa faixinha aí com quatro quadrados de dez por dez e vamos unir o nosso bloco que fizemos anteriormente. aí eu... É... No meu caso eu coloquei assim uma estampa assim de... Não sei se é de oncinha... Parece oncinha, né? Que eu vou fazer no caso a lateral. Entendeu? É oncinha. Aí vão precisar de quatro peças dessas pra fazer a frente. E o verso é a mesma coisa. Quatro peças dessas. Então, no caso seria oito peças dessas. Entendeu? Tá vendo? Eu vou deixar assim na parte de cima do colchão. Aí a gente está montando a parte de cima. E aproveita e já faz a parte de baixo que é a mesma coisa. Entendeu? Vocês usam o colchão como um molde, né? Como uma base aí que vocês colocam em cima pra quem está iniciando. Agora vamos fazer o meio do mesmo tom de oncinha. Aí no caso a gente vai precisar aí, ó. Vocês verem aí que vão precisar desse quadradinho 10 por 10. vamos unir 22 quadradinhos em sentido de faixa. Então, 22 quadradinhos. Um atrás do outro, tá? Em sentido de faixa. A gente vai estar colocando no meio do colchão. Gente, os passarinhos aqui na parte da manhã acho que tirou o dia pra fazer festa. E aqui no meu ateliê ainda não coloquei forro pra som pra gritar barulho, né? Então, o telhado é de alumínio e eles fazem um barulho enorme. brevemente eu vou fazer um tour, tá? Se vocês quiserem que eu faça um tour pelo meu ateliê mostrando aqui o meu espaço já está quase pronto quando eu colocar o meu forro aí eu vou estar fazendo um tour pra vocês, tá, gente? Se vocês quiserem ver o ateliê você deixa comentários aí no vídeo, tá bom? Não esqueça o seu like desde já deixa o like de vocês que é importante porque o YouTube ele coloca o meu vídeo com prioridade se inscreva no meu canal quem não é inscrito ainda tá bom? Deixe lá o sininho ativado pra que quando eu colocar novos vídeos você já receba aí em mãos aí, tá bom? aí, meninas a faixa que vai ficar grandona, né? aí a gente vai colocar no meio tá vendo? que é tipo uma cruz uma cruz, né? um T um T um T de duas pontas, né? ó, ela está formando a parte de cima agora vamos uni-las todas primeiro vamos unir bloco com bloco aquele 16 com 16 quadradinhos vamos unir esses blocos, né? já está pronto aí, unir todos é bom fazer por etapas, né? pra não se perder agora vamos unir a faixa esse bloco já está montado não tem erro, gente é muito fácil e o final já dá pra vocês ver que vai ficar lindo olhando aí no colchão vocês estão vendo? tá bem sujo, né? olha aí agora eu vou unir a outra parte do bloco finalizando a parte de cima da capa olha como é que ficou primeira parte pronta e vocês vão fazer isso na parte versa do colchão também tá? a parte do verso do colchão vocês vão fazer o mesmo procedimento não tem erro pra ir adiantando né? o trabalhinho meu colchão está bem sujo está mofado já limpei ele mas não sai essas marcas então como eu fiz mudança aqui o clima ele vou estar fazendo obra é muito úmido, né? na região de Xerém ele é tão novinho tão bonito ficou assim nesse estado aí aí pra poder não jogar o colchão fora resolvi fazer essa linda capa tá bom? vamos precisar duas partes dessa frente e versa agora nós vamos pra lateral tá gente? vamos cortar um retângulo de 14 por 10 cm um no sentido horizontal e do outro lado vão precisar vertical seguindo a parte da costura né? do alinhamento do tecido como eu tinha dito antes vou deixar na descrição do meu canal tá? todos os tamanhos dos quadradinhos da lateral a parte de cima foi fácil que é 10 por 10 né? só a lateral que foi 14 por 10 então eu vou deixar a quantidade certinha pra vocês verem aí já fiz até do outro lado pra adiantar o vídeo né? que o vídeo tá bem longo aí eu fiz essa parte aí que é a lateral do colchão vou tá finalizando agora lembrando sempre respeitando tá gente? se você cortar 10 por 10 tem que ser 10 por 10 se vocês cortarem 14 por 10 tem que ser 14 por 10 não importa assim se a costura vai ficar no meio do lado não mas tem que fazer um bloquinho certinho exato tamanho que eu tô dando pra vocês tá bom? se o colchão for maior vocês acrescentam entendeu? não tinha problema não ou se for menor diminui respeitando a margem de costura entendeu? aí eu já cortei já fazendo com a margem de costura deu certinho sempre unindo costura com costura pra ficar legal no acabamento bonito no caso eu abri a parte do tecido aí não aí não precisa aí dá pra vocês verem que eu não tinha quadradinho exato assim de 10 por 14 que eu fiz emendei uma parte pequenininha picou e cortei na minha tábua né de corte do pet work e fiz 10 por 14 ficou com essa emendinha no meio mas eu fiz o quadradinho respeitando a ordem entendeu? pra não ficar errada porque as vezes a gente não tem um tecido inteiro né vai precisar de uma emendinha aí eu fiz uma emendinha e ficou legal ficou do mesmo tamanho de uma peça inteira o que vocês estão achando o meu vídeo meninas e meninos compartilhe esse vídeo com seus amigos suas amigas tá bom? nas suas redes sociais entra lá no meu instagram dê uma curtida lá tá? pra ajudar o meu canal não se esqueça tá gente? você que tá assistindo pela primeira vez se inscreva aí no meu canal pra tá me dando essa força aí eu gosto muito de mostrar o que eu faço aqui no meu ateliê tá bom? às vezes eu não coloco assim vídeo um atrás do outro por realmente por tempo mesmo entendeu? porque sabe quem tem duas crianças pequenas é difícil a gente tem de nós tiramos nosso tempo mas às vezes não dá mesmo mas eu faço o meu máximo assim pra tá sempre colocando as novidades pra vocês aqui do meu trabalhinho que eu faço espero que vocês gostem dessa capa feito com patchwork e agora eu vou fazer uma outra capa dessa mas com um tecido mais grossinho acho que vai ficar tão lindo que vou querer outra fica assim bem decorativa pra quem gosta de coisa assim chamativa que eu achei chamar atenção né? fica uma coisa bem legal e fora que você vai aproveitar né? todos os tecidos restinho né? desde já agradeço a todos vocês inscritos no meu canal peço a Deus que abençoe a vida de cada um de vocês tá? por estar assistindo meu vídeo por estar compartilhando no meu vídeo com seus amigos por cada like que vocês deixam aí não pode esquecer pro youtube o like é muito importante deixe o like de vocês e abaixo na descrição aí vocês deixem seus comentários que eu vou estar respondendo tá bom gente? é muito bom ver que meus inscritos estão interagindo comigo estão fazendo perguntas porque eu não estou sozinha nessa jornada tá? tenho vocês aí comigo pra tá seguindo adiante né? do meu trabalho tô inspirada a fazer meus trabalhos pra mostrar pra vocês breve já vai ter um outro vídeo que eu fiz só tô editando só porque fica muito longo um lindo conjunto de cozinha que eu fiz de frutas aí fresquinho do forno pra vocês e é bom quando a gente compartilha assim com nossos inscritos nosso trabalhinho a gente pode estar esclarecendo as dúvidas né? dando ideias então eu gosto às vezes de ver ideia das outras pessoas também isso faz com que eu me inspire a criar mais coisas novas entendeu? é muito legal faz muito bem pra nossa saúde mental tá? faz coisinha de pet work assim trabalhar com números né? metragem isso faz muito bem gente olha como é que tá ficando essa aí é a parte da finalização tá? a gente vai tá encaixando a peça uma na outra tá? respeitando os bloquinhos pra unir as peças bem unidas uma na outra agora a gente vai fechar um pedacinho da lateral pra gente tá colocando o fecho o fecho eu coloquei um fecho grande tá? aí eu tinha reaproveitado um fecho de uma capa de colchão minha aí tirei e guardei tá gente? aí vocês deixam aí quase o tamanho do colchão mesmo na lateral toda eu deixei um pedacinho pequeno de costura aí vamos colocar o fecho agora aí vocês me perdoam tá gente? tô fazendo agora o vídeo passo a passo porque os inscritos estavam pedindo tá? aí eu sempre gravei vídeo mostrando meus trabalhos não passo a passo então aos poucos eu tô aprendendo também tá? gravar passo a passo e espero que vocês entendam né? o que eu tô fazendo aí eu vou colocar esse fecho é bom se tivesse uma sapatilha pra fecho entendeu? aquela fininha muito boa também mas como eu tô colocando a sapatilha tradicional mesmo normal aí quando eu for colocar o fecho preste atenção pra não esticar a malha deixar a malha solta porque senão vai desencontrar com o outro lado quando eu fazer o outro lado os quadradinhos tem que estar as linhas assim da costura tem que estar combinando entendeu? então trabalhar com malha tem que ter muito cuidado vai fazer o retrocesso e aí tá gente finalizado nosso trabalho a linda capa de colchão de solteiro feito com pet work vocês sabem que eu sou nova no pet tá? comprei a minha tábua minha régua recentemente olha que fofo ficou meu colchão olha aí gente o fecho tá vendo? não tem mistério a lateral toda de oncinha também tá vendo como eu fiz as emendas? mas eu respeitando o quadrado 14 por 10 ficou lindo não ficou gente? um amor de colchão muito lindo mesmo amei o resultado gente o que vocês acharam? merece like? deixe seus likes de vocês aí joinha de vocês tá bom? aí a costura bem costuradinha e o tom assim super combinou né gente? as estampas com outras estampas ficou lindo 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 gente eu amei o resultado espero que vocês também gostem deixe comentar aí o que vocês acharam da minha capa feita com patchwork não sei se tem ainda no youtube pessoas que já fizeram capa com patchwork eu fiz mas ainda não encontrei ainda pessoas que fizeram capa de colchão com patchwork tá? lateral tá vendo? a unicinha e na parte de cima do colchão coloquei outro tom olha que lindo gente ficou perfeito ficou lindo 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 pra quem tá fazendo aí a primeira vez sua capa de colchão acho que eu mereço um like gente foi a minha primeira vez que eu fiz tá? capa de colchão com patchwork ficou show mesmo depois de um trabalho realizado né? a gente fica muito feliz com o resultado imaginava que fosse ficar tão lindo e tão bonito assim a capa de colchão gente até o próximo vídeo beijo no coração de vocês e fique com Deus bye bye tchau meus amores